E agora convidamos para fazer uso da palavra o senador Aluísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, iminente torcedor do Corinthians paulista. Senhor presidente, senhores senadores, eu queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras tão amáveis do presidente Figueroa, que presidia a sessão naquele momento em que foi anunciado aqui. E isto que, para mim, na minha idade, já começa a pesar, que é um ano a mais. Mas que eu comemoro, porque tenho amigos queridos, amigos como o senador Figueroa, como o senador Cristóvão Buarque, que se dirigiu a mim também, com tanto, expressando uma amizade tão antiga. E continuo com disposição para continuar, não apenas torcedor do Corinthians, meu caro presidente, mas também procurando exercer o mandato meu de senador da melhor maneira que posso. Eu escutava embevecido o discurso do senador Cristóvão Buarque, depois de ter ouvido pelo rádio um discurso não menos importante e sério, que foi o discurso preferido pelo senador Figueroa a respeito dessa grande figura da história brasileira que foi o Marechal Rondon. Eu escutava embevecido o discurso do senador Cristóvão Buarque, lamentando não ter sido seu aluno. Porque aí se vê o grande professor, que foi também, e que é também um grande político, grande reitor, governador, ministro e um grande senador. Eu queria ter feito uma parte, mas até desisti, porque era apenas um pormenor, uma nota de rodapé ao discurso de V. Exª, quando V. Exª se referiu à baixa de qualidade das nossas universidades. Eu descobri, senador Cristóvão Buarque, alertado por uma das minhas filhas, que é professora da Universidade de Campinas, que nós aprovamos aqui, no Congresso Nacional, um projeto de lei que tramitou com uma rapidez fulminante no Senado, uma semana apenas, depois de ter passado pela Câmara. Aprovamos um projeto de lei no finalzinho da sessão legislativa passada, exatamente no dia 18 de dezembro do ano passado, em que se promove um retrocesso grave, no meu entender, na exigência de qualificação de professores para as universidades federais. V. Exª se lembra que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor, exigia-se, pelo menos, um curso de pós-graduação para o ingresso nas universidades federais, mestrado ou doutorado. Pois bem, no bojo de um projeto de lei encaminhado ao Congresso pela Presidente Dilma, em que se tratava, basicamente, quase que inteiramente, de questões salariais e de carreiras, como consequência e em resposta a uma greve que paralisou durante muito tempo as universidades federais, havia lá um artigo, um dispositivo, no artigo 8º, inciso 2º, em que se aboliu a exigência de pós-graduação para o ingresso como professor nas universidades federais. Agora, não é mais necessário ser mestre ou doutor para ser professor em universidade federal. E, como nós conhecemos, todos nós sabemos, que a qualidade das licenciaturas hoje é muito baixa, mas muito mais baixa do que no tempo em que Vossa Excelência foi aluno e que eu fui aluno, nós vamos, já verificamos, podemos antever o que isso vai significar. Eu descobri estarrecido. Isto é a consequência deste tipo de funcionamento, desse ritmo de funcionamento absurdo a que o Congresso Nacional está submetido, afogado por medidas provisórias, premido contra prazos inexoráveis e que acaba comprando peixes podres, como esse que nós compramos. Eu vou apresentar, inclusive, peço desde já o apoio dos colegas para que, para restabelecermos o texto original da LDB, sobre a qual o Darcy Ribeiro trabalhou tanto na sua elaboração. Mas eu, depois de ouvir um discurso em que o senador Cristóvão Buarque planou tão alto as suas reflexões sobre a história do Brasil, a história recente do Brasil e as necessidades prementes do dia de hoje para a continuidade de um progresso que todos nós desejamos, eu sou obrigado a voltar para a atualidade, para temas mais terra-terra. Quero me referir à agenda da Presidente da República do dia de hoje. Ela continua o seu périplo reeleitoral. Foi inaugurar um estádio de futebol da Bahia. A continuar nesse ritmo, tendo em vista que há outras inaugurações, logo mais a Presidente Dilma, vai incorporar no seu arsenal retórico as metáforas futebolísticas que caracterizaram os discursos do seu antecessor e, de alguma forma, patrono, o Presidente Lula. Mas o que se vê, na verdade, com essa agenda de hoje é a continuidade de uma operação de marketing insistente, contínua, dispendiosa e que chega a ser irritante, de uma Presidente que coloca, hoje, a reeleição acima de qualquer coisa. Na terça-feira passada, a candidata a Presidente esteve em Fortaleza para anunciar um conjunto de medidas para que tenham como objetivo atenuar os efeitos da seca que atingem de maneira tão dura a região nordestina. Ao examinar com mais vagar o conjunto das medidas anunciadas, nós verificamos que há nelas mais muita, mas muita pirotecnia e muita comida requentada. Ou seja, um pacote novo para ações velhas. Se não vejamos, as medidas incluem a manutenção de benefícios, dinheiro velho, de recursos já carimbados e programas já anunciados. A maior parte dos recursos, pouco mais de 3 bilhões, num total de 9, são relativas a dívidas que os produtores rurais terão que renegociar. Não se trata, efetivamente, de dinheiro novo, mas de um certo alívio, é verdade. Mas nada que merecesse tamanho estardalhaço. 2 bilhões e pouco são destinados à compra de máquinas e equipamentos. Ora, esses 2 bilhões e pouco, para esta finalidade, já foram anunciados, também com igual pompa lá atrás, em 2012. Outros 2 bilhões referem-se à prorrogação de um programa de garantia safra. Um programa que tem valor, um programa meritório, que constou de uma medida provisória aprovada ainda ontem no plenário aqui do Senado, mas que, na verdade, não resolve os problemas estruturais da seca que afetam as pessoas atingidas pela seca e, muito menos, disfarçam a imprevidência com que o governo federal tem tratado, o governo Dilma tem tratado desse assunto. Eu lembro que, independentemente dos recursos tecnológicos que o Brasil já dispõe hoje para prever, avaliar, com antecedência, o resultado dessa conjunção de baixas temperaturas no Oceano Atlântico e no Oceano Pacífico, sobre o clima no Brasil, a previsão que foi feita há tempos, já antes do início da seca, de que essa conjunção iria provocar um fenômeno climático grave no Brasil, atingindo o Nordeste. Independentemente, dizia eu, dos estudos de meteorologia, a própria imprensa, os jornais, as televisões já anunciavam, há um ano atrás, a partir de abril de 2012, a emergência deste fenômeno que ciclicamente atinge o Nordeste. Abril de 2012, há mais de um ano, já se registra a seca nos estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, há mais de um ano. Só veio a chover agora, no dia de São José, no dia 19 de março, que tradicionalmente é considerado o período limite para a vinda das águas. E a Presidente se disse surpreendida com a gravidade do fenômeno. Aqueles, os sertanejos que estão sofrendo com a seca, não se surpreenderam, estão sofrendo as consequências já há um ano. Já há um ano. Evidentemente, Sr. Presidente, eu não quero subestimar o alcance de medidas que foram tomadas agora e, tampouco, o alcance de programas a que se referiu o senador Cristóvão Buarque, ainda há pouco, de transferência de renda, que, de alguma forma, minoraram as consequências gravíssimas da seca e que conseguiram evitar os fenômenos de migração maciça dos sertanejos, fugindo desse flagelo. Mas vejam, Vossas Excelências, a falta de coordenação e de planejamento da ação do governo. Se os carros-pipa aliviam a sede dos homens e dos animais, carros-pipa que custam os olhos da cara, aqueles quando as pessoas são obrigadas a comprá-lo, quando o programa do governo não os atinge, porque o programa de governo de distribuição de água não superou a marca dos 30% dos beneficiados, por outro lado, os animais morrem de fome. Porque, embora a Conab subsidie o preço do milho, como houve uma queda de cerca de 90% da produção do milho no Nordeste, por falta de infraestrutura logística, de armazenagem, de transporte, o milho do Centro-Sul não chega ao Nordeste e os animais morrem de fome. O que se vê, portanto, é uma falta de uma ação coordenada, planejada, eficiente do governo para remediar, na medida do que é possível ser remediado pelo governo, os efeitos de algo que o governo tinha absoluta, tinha totais condições de prever e de agir se tivesse um mínimo de competência para tanto. Enquanto isso, senhor presidente, nós estamos falando da seca, outras notícias ruins, e parece que sexta-feira é dia de se fazer um balanço de notícias ruins, são veiculadas pela imprensa nesta semana, a inflação extrapolando o teto da meta, os gargalos logísticos cada vez mais evidentes, são notícias recorrentes nos jornais, mas é um dado novo que é o desempenho da nossa balança comercial, que apresenta cada vez mais uma situação preocupante, cada vez mais o desequilíbrio entre aquilo, produtos das nossas exportações e o que se despende com as importações vai agravando e fragilizando a economia brasileira, e o desempenho da indústria nesse mês de fevereiro. A queda da indústria, da produção industrial em fevereiro, anulou o bom desempenho que havia sido verificado em janeiro e que nos deu a esperança de que nós iríamos começar a reverter um ciclo de desindustrialização que vem afetando o Brasil, no governo do PT. Pois bem, a produção do setor teve a queda de 2,5% em fevereiro em comparação com o mês anterior, que foi, diga-se, registre-se, esta queda, a maior retração desde dezembro de 2008, no auge da recessão e da crise econômica desencadeada a partir da quebra do banco Lehmann Brothers. A queda praticamente anula a reação da indústria que foi ensaiada no mês de fevereiro. É crescente, senhores senadores, a descrença dos empresários, dos investidores na solidez do país, e agora atinge também as expectativas dos consumidores, cujo índice de confiança medido pela Fundação Getúlio Vargas vem caindo já há seis meses. E não há mais crise global que justifique o comportamento tão ruim no Brasil, como insistem em dizer as nossas autoridades da área econômica. O problema é interno e só o governo petista não vê, preferindo enxergar a fantasmagoria de fatores externos cuja ação é exagerada, é hipostasiada para explicar a incapacidade do governo de lidar com a situação econômica do Brasil. Uso a parte do senador Figueroa. Senador Aluísio Nunes, o discurso de V. Exª, como sempre, é de um brilhantismo extraordinário. E eu gostaria de destacar dois pontos que V. Exª abordou aí, dentre os mundos. Foi um pupurri de assuntos. Mas eu gostaria de me referir à antecipação da campanha eleitoral. V. Exª afirmou que a presidente Dilma foi à Bahia para inaugurar um campo de futebol. Em meu estado, no último dia 1º, estiveram quatro ministros do governo federal com um propósito evidente de campanha eleitoral. Foram lá para oferecer recursos, mas recursos que naturalmente estavam condicionados a algum compromisso futuro que não quiseram relatar. Mas, para todos nós, eles ficaram muito claros. Eu, portanto, me associo às observações críticas de V. Exª, que está se feito a respeito da antecipação do processo eleitoral, sobretudo para a presidência da República. O outro assunto que eu desejaria cumprimentá-lo pela procedência dele é com relação à questão da eliminação da exigência do doutorado para os concursos ao ensino ou magistério superior das universidades federais. E gostaria, sinceramente, de, desde já, me associar ao projeto que V. Exª fará, no sentido de que se restabeleça o que estabelece a lei das diretrizes e bases da educação. Desde já, tenho a V. Exª o meu modesto apoio, porque realmente vai restabelecer a dignidade do professor universitário nesse país. Muito obrigado e, mais uma vez, meus cumprimentos pelo seu aniversário. Obrigado, senador Figueroa. Agradeço, mais uma vez, os cumprimentos e também o apoio de V. Exª e creio que será um apoio compartilhado pelo conjunto do senador, porque foi algo embutido de uma maneira inexplicável, no meu entender, num conjunto de medidas que diziam respeito a salários e carreiras e que acabam por afetar a própria estrutura e a qualidade de ensino ministrado pelas universidades federais brasileiras. Mas isso é apenas um exemplo de uma atividade governamental frenética, apressada, sem a necessária meditação e sem um senso de estratégia, estratégia. Hoje mesmo, o governo anuncia a edição de mais um pacote de desonerações, que são aplaudidos, evidentemente, por aqueles setores que são beneficiados pelas desonerações. Por exemplo, a indústria automobilística bate palmas, não tem palavras para agradecer as benesses que recebe do governo e que são benesses, aliás, que outros setores mais frágeis que a indústria automobilística, talvez até mais geradores de emprego que a indústria automobilística, não recebem. Porque são escolhidos setores, conforme o poder de pressão de cada um, já são, sei lá, quantos, 15, 20, 30, 40 setores e novos virão, sem que eles tenham um resultado efetivo no aumento da produtividade, no aumento da produção, o que se vê é o governo agindo como barata tonta, correndo para cá, para lá, com o único objetivo, esse sim, fixo, determinado, a reeleição. A mudança no Ministério, foi feita essa última, recente agora, com o objetivo único, exclusivo, escancarado de reeleição. Chegou-se a um ponto, a um ponto, de que na cerimônia de posse do novo Ministro dos Transportes, o ex-senador, ex-senador César Borges, registrou-se um episódio que creio que é inédito na história política brasileira e talvez até do mundo. O ministro que estava tomando posse criticou a presidente que o empossava no ato da posse. O ministro César Borges disse o seguinte, que naquele momento estava sendo corrigida uma injustiça praticada pela presidente Dilma, presente na cerimônia, presidindo a cerimônia, comandando a cerimônia, assinando o decreto de nomeação. Dizia o ministro César Borges, estamos aqui corrigindo uma injustiça praticada por vossa excelência. Quando exonerou o ministro anterior. E a presidente Dilma ouviu aquilo, como se não fosse com ela, como se a autoridade dela não tivesse sido desmerecida por um ministro que estava sendo empossado por ela naquele momento. Fingiu que não fosse com ela, fez cara de paisagem. E no seu discurso apenas enalteceu o quê? A parceria com o Partido da República. Parceria para melhorar o sistema de transportes, para corrigir os gargalos da logística brasileira, para sanar os que ela chama mal feitos, que ainda persistem nesse sistema? Não. Parceria para aumentar o tempo de televisão de que ela disporá na sua campanha de reeleição. Quer dizer, ela ouviu, apesar do seu temperamento conhecidamente explosivo, ouviu sem pestanejar uma desfeita, uma descortesia, um desrespeito de alguém que ela acabava de empossar no Ministério, engoliu, fez cara de paisagem, como eu disse, e enalteceu a parceria. É o Brasil em que nós vivemos hoje, meu caro senador Figueirão. Fica mantido esse registro, senhor presidente, mas que tem uma nota de otimismo, vamos terminar com uma nota de otimismo. É que, em algum momento, eu creio que este vaso, este copo, vai transbordar. E esse tempo não vai demorar para chegar. Muito obrigado. Obrigado, senadora Luísio Nunes Ferreira. Eu quero também deixar o meu abraço de cumprimento pelo seu aniversário, dizer que, apesar de que somar um ano a mais chega um determinado momento que as pessoas, alguns acham que não é motivo para comemoração, mas eu acho que é sempre motivo para comemoração, porque vida é bênção. E vida, quanto mais longa, maior número de bênção recebida. Então, quero que o senhor tenha uma vida muito longa para continuar partilhando com o Brasil o seu senso de sabedoria, de entendimento e de contribuição crítica, que sempre tem feito no debate aqui, muito qualificado. Vossa Excelência qualifica demais esse Senado Federal. em que, pese tenhamos discordâncias profundas da forma de ver o Brasil, de como o senhor, Vossa Excelência vê e como a gente vê, mas temos o maior respeito pela qualidade do debate que Vossa Excelência traz a esse plenário e nas comissões. E quero dizer que sou muito feliz pela oportunidade que tive, de estando aqui no Senado Federal, conhecer uma pessoa da qualidade de Vossa Excelência e poder partilhar de sua amizade. Então, desejo muitas felicidades nesse seu aniversário e que Deus o abençoe com muitos anos de vida e muita saúde para poder partilhar conosco todas as observações que o senhor, Vossa Excelência, tem a respeito do Brasil. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Saiba, Vossa Excelência, também, que é para mim um privilégio ser seu colega no Senado, nessa legislatura, e essa convivência diária só faz crescer a admiração que tenho por Vossa Excelência. Muito obrigado.